Rodada 22 iniciada com sucesso, três jogos marcaram essa terça-feira aí e nós vamos ver aqui juntos, nós vamos ver como que foi cada resultado, vamos ver também os gols de cada um desses jogos e vamos ver a classificação dos times que jogaram nessa terça-feira abrindo a rodada 22. Teve jogos importantes e que mexeram no G4. Eu me chamo Fernando Bastos, aqui eu falo sobre a série B do futebol brasileiro. Tamo junto, não deixem de curtir, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Curtindo, você ajuda o YouTube a entregar cada vez mais o nosso conteúdo, beleza? Então vamos que vamos, sem enrolação, já enrolamos muito, né? Os jogos que iniciaram em rodada 22 foram esses três aí. Começando pelo Novo Horizontino e Ituano, às 19h, lá no estádio Jorjão, né? Lá em Novo Horizonte, São Paulo. O Novo Horizontino, que iniciou dentro do G4, caso vencesse, poderia dormir na liderança. Já o Ituano vinha empolgado, porque vem ali de duas vitórias seguidas, mas nesse jogo não teve jeito, né? Nesse jogo não teve jeito. O time do Novo Horizontino venceu, os gols saíram ali no segundo tempo, passe do Vagninho, gol do Luca. O time do Ituano chegou até a marcar o gol, mas foi invalidado, foi impedido. Então o Novo Horizontino vence por 1x0 e se torna líder provisório, pelo menos até o momento, da Série B. E o Ituano volta a conhecer a derrota, agora fora de casa. Uma marca importante, vocês sabem que aqui eu falo sobre o jogo e também entrego curiosidade pra vocês. Uma marca importante aí foi o atacante Luca, que chegou a 150 gols na sua carreira. E na Série B ele tá ali com 5 gols, né? Tá bem, muitos gols ali. Começou a entregar aí muitos gols nas últimas partidas. Então parabéns aí ao Luca e parabéns ao Novo Horizontino, né? O time que venceu aí. Destaque para o time do Novo Horizontino, que chega aí a 12 partidas. Gente, 12 partidas sem saber o que é ser derrotado. A última vez que o Novo Horizontino foi derrotado foi no dia 15 de junho. Isso mesmo. O time do Novo Horizontino tá terrível. O Tigre de Novo Horizonte. Outro jogo dessa terça-feira ficou por conta da onça pintada contra a macaca. Amazonas contra a Ponte Preta. O time do Amazonas fez valer o seu mando de campo. E eu avisei pro torcedor do Amazonas. Pode levar a plaquinha pro estádio. Leva uma plaquinha lá pro estádio assim, ó. Vou dar a dica aí pro torcedor do Amazonas. Aí vocês colocam meu arroba, tá? Arroba tabelão. Hoje vai ter gol do Luan Silva. Como que tá fazendo gol esse atacante? Esse cara aqui, né? Ele cresceu na hora certa. Tanto que os últimos resultados aí do Amazonas, todos passaram pelos pés dele. As últimas partidas aí, todas ele fez gol. Ele deu passe. Então tá vivendo uma grande fase. Então o Luan Silva abriu o placar. No segundo tempo, o Matheus Serafim, né? Complementou o placar. Tava 2x0 ali. E aí a ponte preta foi e diminuiu com o Igor Inocêncio. O time do Amazonas jogou bem. Soube fazer o jogo. Chegou até a marcar novamente, né? Aqui tá falando que foi o Matheus Serafim. Mas não. Quem marcou foi o Luan Silva de novo. Aí foi anulado o gol, tá? Então 2x1, né? Pro time da onça pintada. E subiu na tabela. Atenção. O Amazonas subiu na tabela. Já já nós vamos ver aí tanto os gols da partida e também a classificação. O Amazonas parece que virou a chave. Parece que virou a chave. Fez um bom jogo aí. Preocupei um pouco, né? O torcedor do Amazonas que tá me assistindo ali. Quando tira o Diego Torres e coloca o Wellington ali pra fechar a casinha. Falei, nossa. Vai chamar o time da ponte preta agora e vai se complicar. Só que não, né? A ponte preta que ainda não venceu fora de casa. Continua então sem vencer fora de casa aí. Sendo derrotada para a onça pintada, né? Então a onça tá terrível. E esse jogão aqui, né? O melhor jogo aí, mais movimentado, né? Vamos dizer assim. Foi o jogo entre Operário e Vila Nova. O time do Operário que já entrou pressionado nessa partida. Por quê? Porque o time vem de derrota. O time vem de duas derrotas. Tinha perdido pro Havaí na ressacada. E também tinha perdido dentro de casa na rodada passada para o Ituano. Então essa rodada precisava entregar resultado. Inclusive, né? Coincide bem com aquela coletiva de apresentação do Gabriel Bosquilha. Que o presidente Álvaro, o presidente do conselho, né? O presidente da SAF. Uma coisa assim. Torcedor do Operário. Pode me corrigir aí. Ele disse que o projeto era, nos próximos cinco jogos, 13 pontos. Perdeu dois. Perdeu três, na verdade, né? Não, dois. Foi do Ituano e agora contra o Vila Nova. Então o projeto aí vai ter que ser replanejado aí. Presidente e o time do Operário, né? O time do Operário, por exemplo, que tem a melhor defesa da competição. Hoje toma aí três gols. Começa na frente com o Vinícius Mingolt, né? Matador aí do time. Toma o empate com o Júnior Todinho, centroavante do Vila Nova. O Emerson Urso vira o jogo. O João Lucas faz o 3x1, tá? E aí o Felipe Garcia diminui, né? Ficando ali 3x2 a partida. No final do jogo, a torcida deu vários incentivos, né? Para o treinador Rafael Guanaz, né? Burro, burro. Mais ou menos assim, né? Questionando o trabalho dele que... Eles alegam que ele vem fazendo aí escalações erradas e tal. Vem mexendo no time de forma errada. Ele já tinha uma pressão sobre ele lá no primeiro turno. Quando o time não vinha bem. Aí de repente o time engata, né? Na Série B chegando até o G4. Aí alivia a pressão. E agora ele vê a pressão voltar, né? No trabalho dele novamente. E o Vila Nova se deu bem. O Vila Nova que chegou aí a sua segunda vitória fora de casa. O time que não tem fama de jogar bem fora de casa. Fez o resultado, né? Mesmo saindo atrás no placar. Soube dar aquela segurada no emocional. E aí foi. E consegue virar. Chega a fazer até o 3x1. Só que aí o time do Operário vai lá e diminui, né? Então, esse jogo aí ficou 3x2 pro time de fora da casa. O Tigrão, né? O Tigre de Goiânia venceu. Por isso que foi a noite dos felinos. Teve Tigre e teve Onça. Vitoriosos. Vamos então ver aqui os gols juntos. Começando então pelo jogo do Novo Horizontino contra o Ituano lá no Jorjão. Nós tivemos aí o Vagninho, né? Olha só, o Vagninho vai lançar agora o Luca lá na área. E o Luca, fazedor de gol igual ele é, foi lá e guardou. Olha só. Que que é isso, hein? Coisa linda e parabéns para o time do Novo Horizontino. O time vem fazendo bonito. Dorme, aproveitem, né? Durmão na liderança e dá aquela secada. Não custa nada. Vai que dá certo, né? E permanece aí na liderança da Série B. Tivemos também o time da Onça Pintada contra a Macaca. Vamos para os gols. Logo ali, né? O Luan Silva já marcou, ó. Chamou a responsa e falou, deixa eu fazer esse gol aqui, ó. Quer ver? Ó, ó lá. Posicionamento top do Luan. Tá vivendo uma grande fase. O Iluminado, né? Alisa o pelo da onça. Alisa o pelo da onça. E aí depois, Diego Torres. Olha que passe do Diego Torres. Aí o Matheus Serafim foi lá e fez. Quem vinha questionando aí o poder de finalização do Matheus Serafim, chupa, né? Toma esse gol aí do Matheus Serafim pra você, ó. E aí depois, a Ponte Preta, ó. Com o Igor Inocêncio. Foi lá e diminuiu. 2x1. Então, ficou esse jogo aí. Já, já, nós vamos ver a classificação de cada um desses times. Vamos ver agora os gols do jogo entre Operário e Vila Nova, né? Esse aqui eu já vou buscar em outro lugar, porque o Brasileirão Série B, onde eu sempre pego os gols, ainda não postou. Faz parte, né, pessoal? Faz parte, mas o ADM do Brasileirão Série B é diferenciado, tá? Ó, começou com o gol aí do Operário, Vinícius Mingolt. Muito bem posicionado ali. A zaga do Vila deu aquela dormida. Chega, né? O Bandeirinha chegou a subir a bandeirinha lá de impedimento. Aí depois ele, opa, foi legal. Foi legal esse gol. E aí o Vinícius Mingolt comemora esse gol. E aí agora, Júnior Todinho. Repete a jogada, tabelão. Fernando, repete a jogada aí, uai. Lembrando que eu utilizo o material do Cruzou é gol. O Júnior Todinho como um bom centroavante. A zaga do Operário bateu cabeça. Júnior Todinho empatou esse jogo aí para o time do Vila Nova. Vamos então agora para o gol de virada do Vila. O Vila Nova que virou com ele, que já jogou no Botafogo, o Emerson Urso. Lembra dele? Olha lá o que ele aprontou. Tocaram nele, ele passando sozinho no meio da área de novo. E ele é pequenininho aí. Ele é pequenininho. A zaga do Operário tava uma mãe. Olha lá. Fez ainda comemoração de Caba Matador ainda. Olha lá. Aí não dá conta, né? Aí não tem time que dá conta. Que zaga é essa? E o Vila muito bem fazendo as jogadas, a transição rápida aí. E matando a partida. Vamos ver então aqui, ó. O terceiro gol do Vila Nova. 3x1. João Lucas. Que que é isso? Todas, na minha opinião aí, foram falhas gravíssimas. Gravíssimas aí no time do Operário. E mérito também da velocidade do time do Vila em chegar ali nas jogadas. E aí o time do Operário chega a diminuir. Pra dar aquela pressão de fim de jogo. Jogando em casa no GK. Fez ali com o Felipe Garcia. Foi lá e fez o 3. O segundo gol. Aí ficando 3x2 a partida. Então esses foram os gols desses 3 jogos dessa noite. Vamos então dar uma olhada aqui na classificação. Juntinhos. Eu e você. Você e eu, né? Ó. Temos aqui então o Novo Horizontino. Vamos frisar os times que jogaram hoje. Foi pra liderança. 12 partidas sem saber o que é ser derrotado. 40 pontos. É outro time que jogou hoje. Vila Nova. Entrou no G4. O único time que pode tirar aí a posição do Vila do G4 é o América. O América precisa vencer se quer voltar ao G4. Então ele tem a possibilidade de tirar o Vila do G4. Mas ninguém tem essas condições, tá? É porque o Vila tem 36 pontos. O Amazonas. Olho no Amazonas. O Amazonas chegou a 30 pontos. Lembrando que tem uma rodada a menos. Olho nessa onça pintada aí, ó. 30 pontos. Né? Então, Operário. Caiu pra segunda parte da tabela. 3 derrotas consecutivas. 29 pontos. Então, esses foram os times aí, né? Que jogaram. Aí tem o Ituano. O Ituano lá embaixo, ó. 19 pontos. Abre a zona do rebaixamento. Mas já tá bom, né? O Ituano chegou a ser ali o vice-lanterna da Bezona. Ainda mais é isso, ó. Frisando aqui, ó. G4. Novo Horizonte, no 40. Mirassol, 38. Santos, 37. Vila, 36. Mirassol, Santos. Ainda não entraram em campo, tá? Ali do G4. Então eles podem retomar as pontas. E o Z4. Ituano, 19. Chapecoense, 19. Brusque, 19. E Guarani, 17 pontos. Olho nesse Guarani. Guarani vem fazendo aí uma boa recuperação. As últimas cinco partidas tem três vitórias e um empate. Beleza, pessoal? Então, tamo junto. Esse é mais um pós-jogo do Tabela 1. Espero que vocês estejam gostando do nosso material. E já sabem, pra poder divulgar o nosso trabalho cada vez mais, é só você curtir o nosso material. Assim, o YouTube vai falar assim, ó, material dessa galera tá bom. Vou recomendar para mais pessoas. Beleza? Eu me chamo Fernando Bastos. Tamo junto. E até o próximo vídeo.